Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Lima aqui falando. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Vou fazer um flat top. Eu fiz um vídeo anterior, mas não ficou tão legal. E eu vim aqui fazer um melhor explicado para que vocês entendam melhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e ativar as notificações para você receber todo o vídeo aqui no canal. Tamo junto! Vou fazer aqui um mid-fake. Se vocês quiserem ver aí no canal tem como fazer degradeiro. Como você já sabe, eu começo sempre com a 1. Dois dedos acima da orelha. Você pode ver que mesmo sendo um cabelo crespo, eu vou preservar aqui também dois dedos da aresta, que é para deixar o cabelo com formato quadrado depois. Aí um dedo, abaixo da primeira marcação que você fez com a 1, você vai vir com o pente meio. Meio. E aí com o pente meio mesmo, você vem com a pontinha da máquina. E aí com o pente meio mesmo, você vem com a pontinha da máquina. Já quebrando 100% essa marquinha que você fez com o pente meio. Com o dedo abaixo, você fez a marcação na meio. Você lembra que eu fiz a marcação na meio e tirei com a meio mesmo. Agora um dedo você vai fazer a marcação bem forte com a zero baixa. Eu passei a zero, aí você pode notar que eu deixei essa linha reta e a de baixo também, que aqui vai servir de guia para a próxima marcação que eu for fazer. Então com a zero mesmo você já vem quebrando também essa marca. Os três pentes que eu usei para fazer o degradê aqui é tudo baixo. É um baixo, meio baixo e zero baixo. E vai ouvir a próxima daqui a pouco que eu vou explicar para vocês. Agora você vem com a maquininha de acabamento. E vamos fazer mais uma marca aqui. Você coloca ela, deixa a linha. E aqui ó, já dá para você notar aonde vai ficar os três tons. A parte escura, que é onde eu vou fazer o encaixe depois. A parte acinzentada e a parte mais clara do degradê. Aí você já vem aqui ó, com a zero mesmo de acabamento. Com a pontinha dela também. Você já vem tirando essa marquinha. Aí você já vem, vou tirar aqui na navalha. Você deixa ela bem rente a pele ó. E vai puxando devagarzinho ó. Parece que meu cabelo está solto. É assim. Tem que ser que você fazer alguma risca aqui com ela. Você vem bem leve e põe ela de pé. E infando, mas se você fizer do jeito que I to dizendo, não vai dar marcação de erro. A cola deixa ela bem no pezinho e vai puxando. Aí você pode notar parte clara, parte acinzentada e parte escura, que eu vou conectar agora e deixar o quadrado. Agora você vem desembaraçando todo esse cabelo e dá essa bem pra quando você for fazer o quadrado não pode acontecer de ficar bem enrolado embaixo e quando você vai ficar passando as pontas, tá bom? Desembaraçando o cabelo e desembaraçando. Deixei dois dedos aqui da aresta e preservei, agora você vai vir no pente e dois e já vem começando a fazer essa conexão da parte superior com a parte lateral, então um dedinho apenas você já vem com a doze puxando o pente pra fora, depois de ter passado a doze você vem com o pente 1,5 ou o pente especial, a alta. Você pode perceber que eu tô passando um pouco abaixo de onde eu subi a 2. depois baixa. e agora pra acontecer a conexão você já vem com o pente 1, normal da máquina, só que alta que você lembra que a gente fez a primeira marcação aqui com a 1 baixo, então agora ela vai se encontrar aqui e vai acontecer a conexão. como você quer deixar esse cabelo quadrado, ela pode ser vindo com a 4 pra tirar um pouco desse volume e fazendo um movimento reto. um pouquinho abaixo de onde você passou a 4 vai você vir com a 3, movimento reto. se liga ali como ficou o freestyle do Gabriel, o melhor gabichou, mostra aí Gabriel. 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 Segue lá! Depois da 3, você vem com a 2,5, um pouquinho abaixo também. Fazendo um movimento reto. Depois da 2,5, você vem com a 2 e faz todo aquele processo. 2, pente especial alta, pente especial baixa e 1,5. E aí você vai ver que ele vai ficar sensacional. Vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito grande. Bora lá! Pronto, agora vamos deixar essa parte aqui também reta. Então, você vem com a máquina zero, com a mão livre, com muito cuidado. E vem aqui, ó, no meio. Aí você faz uma gacha de milha. Isso é muito importante tirar a mão. Agora você faz uma gacha de milha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você me tem que parar com a desembaraçada para ver se ele tá passando uma pontinha na estreneta. Uma mídia, guys. Agora vamos fazer o acabamento aqui na frente Tirando o mínimo possível para tirar a música, tá pessoal? É isso aí rapaziada, eu estou aqui com o Lettop, com o Midfade, aqui eu fiz um testarizinho E é isso aí, espero que vocês gostem, se gostou não esqueça de deixar o like, compartilha e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho